Então, me fala uma coisa assim, você falando desses craques, você falou do com que eu lembrei, jogou de Myfred, pô, todo mundo, é só craque. Quem foi o cara que você viu batendo bola que você falou, esse foi o mais foda que eu vi? Porque é diferente, né? Jogar com o cara e ir assistir. Ah, cara, eu acho que assim, o cara que mais me chamou atenção hoje de jogar contra e eu ver é o Remar, cara. Você jogou contra? Contra o Remar. Marcou, cara. Marquei. Você tá fudido. Não, você não sabe o que você faz, né? Não dá pra achar mesmo. De bobo, ora, ora e vou. É a única coisa que você faz. Moleque é atrevido mesmo. E é o cara que eu mais gosto no futebol, assim, sabe? Ele é craque, né, cara? Cara, eu acho que depois do Pelé foi ele. Sério? E eu arrumo briga e ir atrás de briga e o Stasio é maluco, mas eu não sou maluco. Cara, eu vou te falar. Ele é porque ele tem um misto ali de Romário, de trem, marrento demais. É, gosta da vida, mas joga. Pô, é o que a gente falou. Tem que fazer ou não tem? Ele tem que fazer o que ele faz ou não? Isso, né? Ele não é o cara que mais dedica nos treinos. A gente sabe disso, né? Mas se ele dedicasse... Ah, mano, aí eu dava palco. Se ele fosse um dedicado igual o Cristiano Ronaldo, que você não viu uma notícia do Cristiano Ronaldo... Cara, esquece. Nós ia ter um cara que era pra 10 anos o melhor do mundo. Ele ia ser o maior melhor do mundo de todos os tempos, né? Cara, eu pra mim, eu tô falando brasileiro. Sim. E é pra mim isso. Outras pessoas vão me xingar e esse cara é maluco. Mas pra mim... O Pelé eu não vim jogar. Também não. Mas, pô... Tudo, né? Todo mundo... Não, não. É aquele negócio, todo mundo fala... Não, é incontestável. É aquela. A voz do povo é a voz de Deus. Ó, o cara parou a guerra, né, mano? O cara parou a guerra pra jogar. E depois do Pelé, cara... Ninguém ficou no auge igual o Neymar. O Neymar, você fala do Neymar desde quando... O Neymar tem 17 anos. Agora, a gente conversando aqui, você falou... O Neymar é um moleque, mas o Neymar já tem 30 anos, cara. Ele conheceu com 17 anos, né? Só que com 17... Ele já era foda. 17 aos 30. Eu achava que o Neymar tinha 21. Cara, é o menino Ney. Só que agora já é adulto Ney. Mas, tipo, ele ficou... Quem no Brasil ficou 13 anos no auge? Você só falando da mesma pessoa. Ninguém? Eu não me lembro. Não tem? Cara... Ah, não, não. Pode ter do Zico, né? Não, mas o Zico... O Zico, você vem no Flamengo e depois ele vai pro Japão. Entendeu? Um futebol que ninguém conhecia. Agora você vê o Neymar, ele ganha tudo no Brasil. O negócio não é... Vai pro Oroca, tudo... E depois ele é o nome na Torre Eiffel. Mano, mas eu vou te falar assim, eu não sei, velho. Eu vejo o Ronaldinho Gaúcho, é inacreditável. Mas foi mesmo tempo. Ah, mas é porque é vida louca pra caralho, né, velho? É isso. Mas o Neymar... É, mas o negócio do Neymar... O Neymar não foi vida louca igual o Ronaldinho Gaúcho, não. Não, é igual. É porque o Neymar... Ah, rapaz, o Ronaldinho jogou no Paraguai, mano. Jogou no prisão do Paraguai, que é a vida mais louca que essa. Não, ele foi extraordinário também, cara. O Ronaldinho, mas eu acho que o Neymar, cara, ele quebrou paradigmas, cara. Ele foi um cara que... Que, cara, se a gente fizer a votação aqui, você não gosta, ele gosta, o outro não gosta. Ninguém é assim, cara. Ninguém é como ele. Ele, ele... Aqui nós, no Brasil, somos um país de classe média alta, de média pra baixo. Média pra baixo. E aí você tem um cara que, de repente, ele põe 30 champanhe de 3 mil reais. Cara, isso fere o brasileiro. Entendeu? Então, a gente não tá falando só do atleta Neymar. Se a gente for falar do atleta, ele é incontestável. Só que aí você vai falar do Neymar, você não fala só do atleta. Você vai falar da pessoa. Você vai falar da pessoa, do que ele fez. A galera, eu acho que fala até mais da pessoa do que da atleta. Exatamente. Então, como atleta, ele é incontestável. É. Incontestável. O que você vai falar? Ele faz gol de cabeça, ele faz de direita, ele faz de esquerda. Ele é rápido, ele driba. A gente tem números, né, que mostram. Então, não dá pra discutir. Tem a bola colada no pé, né, mano? Exatamente. Então, mas só que ele tem uma coisa que muitos nos fizeram, né, cara? Que foi essa ostentação, essa ostentação que nós não estávamos acostumados. Mas por que nós não estávamos acostumados? Porque nós não tínhamos mídia. Entendeu? Na época do Ronaldo Fenômeno, nós não tínhamos mídia. O Ronaldo andava de Ferrari. Hoje o Neymar mostra que tá andando de Ferrari, quer aparecer. Mas o Ronaldo Fenômeno não andou de Ferrari. Mas não aparecia, pô, é. É porque hoje a gente tá tudo ligado no Zap, né, mano? Perfeito. O cara faz uma festa aqui, história 30, champanhe. Já tem três filmando ali, ó. O cara ali já roda todo mundo. Aí você vai no Instagram, você vê, já tá com 5 bilhões de visualizações. Todo mundo viu, mano. Todo mundo viu, né? O Neymar veio nessa época, infelizmente. Se é felizmente ou infelizmente, é só o destino vai mostrar pra ele. Mas ele não sendo o melhor do mundo, é infelizmente. É.